E olha gente, o mistério continua pra família de uma idosa, porque ela pode ter sido levada por um pedreiro, que trabalhava dentro da casa dela. Essa é a principal suspeita da família de dona Esperança. Essa senhora que você tá vendo aí, uma aposentada de 81 anos, gente, que não é vista há pelo menos 4 dias. Você não imagina o desespero da família dessa idosa. Ela havia contratado um pedreiro pra fazer uma reforma na casa dela, isso em Americanópolis, zona sul de São Paulo. E foi ao lado dele que dona Esperança foi vista pela última vez. Os dois foram vistos no carro da vítima. E a família de dona Esperança já não sabe mais o que fazer pra ter alguma pista, alguma informação que chegue no paradeiro dessa senhora. Põe no ar. A família da dona Esperança, de 81 anos, até agora não entende o que aconteceu. Quando chegaram na casa dela, encontraram a porta fechada, com a chave do lado de dentro. Um tempo atrás, ela contratou um rapaz pra arrumar aqui. E começou a reforma, como vocês viram, reformou lá embaixo a sala. E começou a reformar o quarto. E na sexta-feira a gente veio, fez a compra pra ela. Deixei ela exatamente às 3 horas da tarde aqui. E depois das 3, o pessoal falou que ela pegou o carro com a pessoa e saiu. Desde então, ela não apareceu. Desde então, ela não dá mais notícias. Há uns dois meses, a dona Esperança começou a fazer uma obra na casa e o pedreiro passou a frequentar o lugar. No dia do desaparecimento, a dona Esperança saiu de casa, de carro, com o pedreiro. E desde então, a casa tá assim do mesmo jeito. Olha, tem o resto de cimento aqui no canto. Ó, equipamentos da obra, martelo, balde aqui. Tá tudo do mesmo jeito. Eu vou avançar um pouco mais aqui pra mostrar. Depois desse corredor ficou o quarto da dona Esperança. E tá tudo revirado, bagunçado. Ela deixou aqui, ó, as roupas, os documentos, o dinheiro. Ninguém sabe até agora pra onde que ela foi. Ela saiu com o carro dela. Radares inteligentes de São Paulo pegaram o carro. Em algumas partes de São Paulo, internados, passando perto da Castelo Branco. Mas é só isso. Mais nada. É isso que causa a mais estranheza. A dona Esperança é uma senhora cuidadosa com a casa. A cozinha tá assim, toda suja. O cachorro de estimação ficou sozinho. Ela só saiu com a roupa do corpo e o dinheiro da aposentadoria. As roupas estão todas aqui. Todas as roupas, os pertences, tá tudo pra trás. Tá tudo aqui. A única coisa que ela levou foi o salário e o documento dela. Ela não levou mais nada. A família já registrou um boletim de ocorrência pra investigar o sumiço da dona Esperança. Todos aqui só querem que essa angústia chegue ao fim. Se você tiver alguma coisa, alguma pessoa tiver, viu ela em algum lugar, que mande, né? Que é o endereço, que telefone, que chame uma viatura de polícia, porque as polícias estão sabendo disso. A gente falou pra ela, ó, toma cuidado e tal. Aí como vocês viram agora tá essa bagunça, a obra não foi terminada e ela daí sexta-feira ela desapareceu. Seja qual for a notícia, a gente quer encontrar ela. O problema é ficar nessa angústia de não encontrá-la. Porque ela só tem minha mãe como filha. Só a gente como neto. Então, pra onde que ela iria?